Os filhos do sertão Meu Deus, como pode haver tanta miséria no mundo Estes filhos que padecem e sofrem a cada segundo Pois parte meu coração ver os filhos do sertão Num lamento tão profundo Não permita, meu Senhor, tão medonha aprovação A esta gente que vive em constante humilhação Chego a perder a esperança Quando vejo uma criança morrer de inanição Nelson Almeida Saudações calorosas a todas as pessoas que nos escutam Sejam todas bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro Meu nome é Franciola Araújo E sentados à Luz do Candeeiro estão comigo Nelson Almeida Olá pessoal, tudo bem? Caroline Silva Olá pessoal E Artemis Oliveira E aí galera? Bem, se estão todos acomodados Vamos pegar um cafezinho E vamos falar sobre educação, ciência e tecnologia De vez em quando Aparecem na mídia notícias sobre grandes descobertas científicas Nos últimos anos tivemos Descoberta do Boston de Higgs Apelidade de A Partícula de Deus E que vai merecer um episódio só sobre ela Sequenciamento genético do homem mais antigo Pelo menos do que se tem notícia Redefinição da unidade fundamental de massa Existência de gelo E da explicação de alguns fenômenos Até então sem explicação em outros planetas na Lua Edição do genoma Detecção de ondas gravitacionais Quem faz parte do meio e entende essas implicações Porque tem muita gente que faz parte do meio Mas não entende Sabe o quão relevantes essas descobertas são Para que possamos entender tudo aquilo que nos cerca Mas como essas descobertas impactam na vida de Dona Isabel Que mora num sítiozinho no interior de Currajinovos lá no Rio Grande do Norte Ou de seu Francisco Que mora lá em Feijó No Acre É isso que a gente vai falar hoje Sentados à luz do candeeiro Então Carol, me diz aí O que a ciência tem Que pode impactar na vida dessas pessoas Que estão nesses rincões Do Brasil e em outros rincões no mundo Fala pra gente aí O que você pensa disso Com a sua visão disso tudo Olá, Franciola Muito obrigada É sempre um prazer estar aqui junto Com todo esse grupo maravilhoso Sob a luz desse candeeiro Onde a gente pode trazer muita filosofia E hoje Vou falar pra todo mundo um pouquinho sobre energia Olha só Pra gente falar de energia Eu gosto sempre de trazer uns conceitos Que vem desde academia Até o que nos faz pensar no dia a dia Então, pra física propriamente dita A energia é a capacidade de um corpo Uma substância Ou um sistema físico Tem de realizar trabalho No campo da filosofia Segundo Aristóteles Ele descrevia como a ação de um motor Fosse ele físico ou metafísico Que permite a atualização de uma potencialidade Mas hoje Aqui, agora Nós temos a mania rápida De associar energia A energia elétrica Essa energia que aqui a gente tem Mas em muitas casas hoje Estão faltando Quantos e quantos sertões Esse caneeiro ainda não queima Não é verdade, Francioli? Exatamente E eu acho que hoje Está queimando bastante lá no Amapá Justamente pela falta Da energia elétrica Justamente Justamente Então Vamos pensar um pouquinho Do pequeno Porque A gente sabe muito Do que se fala E pouco a gente estuda Então vamos lá Buscar coisa muito mais simples Para a gente ver Como é mais fácil Vamos traduzir Todos esses pensamentos Filosóficos Físicos Cotidianos Tradicionais E aplicados Vamos aproveitar Essa luz Que queima Nesse caneeiro E conversar sobre Eficiência energética Porque antes de muita coisa acontecer Antes de tudo isso Que a gente está vendo acontecer A gente precisou crescer Muito Para chegar onde estamos Carol Você quer dizer Que eficiência energética Tem a ver com A nossa conversa De que é algo Que está no dia a dia Das pessoas Exatamente Ligado Eu diria Francioli Diretamente E que a gente confunde muito O termo Eficiência energética Então vamos lá O Brasil tem sua história Com a eficiência energética Ela começou A ganhar força Após a crise do petróleo Lá em 1970 Faz um tempo Eu não era nem nascida Então a gente tem Uma questão dos parques Do consumidor Que é tido Um texto bem formal Que tem um potencial Para redução de perdas E desperdícios Por quê? Se o petróleo é acabado E onde vem a energia? Não é verdade? Então a gente tem que começar A pensar Então foi lá Em 1970 Lá atrás Que começou Essa questão De o governo Parar para pensar E começou a construir projetos E em 81 Deu início Ao programa Conserve Por quê? Porque visava promover A eficiência energética Na indústria Por que indústria Minha gente? Porque não para É dia E noite Trabalhando E gastando Energia Tá? Então começou Lá em cima Com quem gasta mais Tá? Em 84 Viu a questão Do suprimento Da energia elétrica Passou a ser Algo mais crítico Para o governo Ter muito mais cuidado Um projeto grandioso Onde envolve o quê? Ciência E tecnologia E também A população Porque entrou A questão da etiqueta Quantas vezes Vocês aqui Pararam para olhar A etiqueta Dentro da casa De vocês? Do fogão elétrico Da sua geladeira Da sua máquina De lavar Essa etiquetinha Que parece uma lâmpada Todo mundo aqui Já viu? Eu pensava Que era a etiqueta Que a gente usa Na roupa Eu também tive esse pensamento Não, não Pessoal Então olha aí Vai naquela etiqueta lá Todo mundo recebe Já vem colar Que é uma luta Inclusive Para a gente tirar a etiqueta Que é recomendado Que não tire a etiqueta Do seu Do seu eletrodoméstico Então você vai lá E olha na sua etiqueta Ele vai te dar informações O quanto Tu gasta de energia Com aquele equipamento Se ele está dentro De algo que é Bom para o consumo Se ele está Economizando energia Se ele tem eficiência Eficiência energética Por que eficiência energética? Porque foi a partir Desse termo Que criou-se Que em 2009 Começou a se influenciar Com mais força A questão de Tem que ter etiqueta Tem que passar lá no Inmetro Lembram o Inmetro, gente? O Inmetro Aquele órgão Que tem que estar Sempre verificando tudo É ele Então Para começar aqui Porque o primeiro Foi a introdução Carol fala muito Né, pessoal? Mas O que é eficiência energética? É a primeira pergunta Que a gente tem que se fazer Se eu tenho um selo Que diz para mim Que vai dar eficiência O que danado é eficiência? Eficiência É a redução Da energia Para realizar O mesmo serviço Sem qualquer prejuízo Gastando pouco Ou seja Eu vou fazer mais Usando menos E para isso, pessoal Eu preciso Da conservação Da energia Eu preciso De investimento Para que essa energia Seja conservada Eu preciso Da ampliação Desses recursos Renováveis E não renováveis Porque a gente sabe Que a gente tem A questão dos combustíveis fósseis A gente tem o petróleo A energia eólica Que vem crescendo com força Quem é do Rio Grande do Norte Ou quem tiver A oportunidade De ir para o Rio Grande do Norte Vai ver O quão fantástico É Esses grandões Esses gigantes Que fazem a diferença Nós temos que aproveitar O melhor de cada local Certo? Então Vamos aproveitar Temos a energia solar Que está chegando Com força Para mudar Tudo começa Em custo alto Depois vai popularizando Porque a gente vai Tendo Meios mais Baratos De produção Das placas Até a gente conseguir A redução Da poluição ambiental Que a energia Ela também pode causar Problemas ambientais Desequilíbrio ambiental Também vem a partir Da energia Então Com tudo Até uma bomba Que você liga Para chegar água Na tua caixa d'água Aí Tu precisa de energia Não é verdade? Então A gente agora Vai aplicar um pouquinho Eu trouxe uma ideia De que O que é economizar energia E o que é Eficiência energética Tá? Eficiência energética Como eu falei Lá no início É fazer mais Gastando menos Por exemplo Se eu tenho Uma lâmpada LED Com o dela Por hora A gente vai ter Uma redução Do consumo Comparando Essa lâmpada LED Com uma lâmpada Incandescente Eu vou manter A mesma iluminação Mas eu vou gastar Menos por hora Utilizando essa lâmpada Isso é eficiência energética Quando eu Uso a lâmpada Por quatro horas E o consumo Dela é menor Porque o LED Consome menos E quando eu tenho Uma lâmpada Incandescente Por quatro horas Também O consumo dela É quatro vezes maior Ou até mais Porque é um exemplo Isso bem grosseiro Inclusive Que eu estou dando É só para a gente Ter noção De por que Estamos Nas nossas cidades A maioria hoje Estão trocando As lâmpadas Aquela lâmpada Laranjinha Que ficava lá na rua Por LED Por conta da economia Da eficiência energética Eu posso clarear Muito mais Por muito mais tempo E economizar energia O que é que a gente Sempre troca Tem que trocadilho É quando a gente diz Apaga a luz Fecha a geladeira Toma um banho frio Ao invés de tomar um banho quente Se bem que aqui no Nordeste Todo mundo toma um banho quente mesmo Toma um banho frio mesmo Não é quente não Mas depende do lugar Porque tem lugar Que você tomar um banho Com água fria É a mesma coisa Você está tomando um banho Com água quente A água fria é quente já Correto Mas isso você vai estar Poupando energia Você vai estar economizando Porque você vai estar Desfazendo do que você já tem Você vai sair do lugar Você vai apagar a luz Você não vai demorar muito Na geladeira Que é o correto A gente precisa economizar Mas quando a gente fala De eficiência A gente diz Eu vou deixar a minha lâmpada acesa E vou estudar Até porque tem uma frase Que eu li e reli bastante Durante tudo isso Que eu vim trabalhando Estudando até chegar aqui hoje É que lâmpada apagada Nunca vai gastar energia Então quando eu tenho Uma lâmpada apagada Não vai gastar Porque ela está apagada Eu tenho que começar A pensar quando ela estiver acesa Quando ela está acesa É que ela tem que economizar Ela tem que ter Uma eficiência energética De se manter 4 horas E gastar pouco Do que manter 4 horas E gastar 50 milhões de reais Então a eficiência energética É quando eu tenho a mesma iluminação E o preço é bem lá embaixo Que vem no seu bolso Carol, isso tem a ver com ciência? Muito Muito Tu imagina quando a gente estudava Água H2O lá na química Né? Então Uma outra coisa É a física Como a gente acabou de falar A física propriamente dita Que a gente Muitos Viram lá no ensino médio e lembra Outros não viram Com tanto afinco A ciência ela está em tudo Porque Até chegar aqui Na tua casa hoje Ou Até ela chegar Onde a gente espera Que ela chegue Seja lá No Acre Seja lá no interior Do estado Onde tu moras Tu precisa Do engenheiro Para projetar Tu precisa de um arquiteto Para saber Olha, isso não vai dar certo Tu precisa De pessoas Capitadas Que tragam Na sua bagagem Ciência E tecnologia Por quê? Porque tu já imaginou Passar na tua porta Um fio Com a voltagem Muito alta Que tu não pode abrir O portão Para não morrer Quem é que vai fazer isso? Qualquer pessoa De forma alguma Logicamente Que a gente sabe Que existe todo Um estudo por trás Esse estudo começa Lá dentro da escola Quando a gente conversa Com o menino Não é verdade? Economiza energia A gente não está dizendo Que ele vai falar De eficiência energética Quando ele estiver No terceiro ano Quando ele estiver Na faculdade De forma alguma A gente começa A conscientizar Quando a gente diz Olha Você lembra Quando a tia falou Que a luz Ela pode ficar acesa E gastar menos? Então a gente começa A trazer conceito E a ciência Da forma mais sutil Que se tem E eu deixo Uma dica Muito importante Aqui Para quem quiser entender O que é energia É um livro chamado O menino O menino que descobriu O vento Que conta Como um menino Lá do Malawi Conseguiu descobrir Para onde ia o vento E conseguiu fazer Com que toda Sua comunidade Tivesse energia Mesmo quando todo mundo Acreditou nele E a energia Foi energia Eólica Então Fica a dica De livro Fica a dica Também De fundamentação Teórica O próprio governo Tem uma parte Falando apenas De eficiência energética Super comum Super tranquilo A gente vai estar Deixando o link Aqui Na nossa descrição Tanto do site Do governo federal Quanto das aulas De engenharia Que acontecem na PUC E um blog Muito legal De engenharia Que eu gosto bastante Chamado Fluxo Não estou ganhando Nada com isso Mas acontece Que a gente Precisa estudar E aprender Com quem quer nos ensinar Então ensina mais coisa Para a gente aí Francioli Bacana Carol Tá vendo Então assim A gente já tem aí Um direcionamento De que Tem ciência Na produção de energia Na transmissão de energia E como é que eu faço Para reduzir Esse meu consumo Então tem estudos também Voltados Para reduzir o consumo Fazer com que Uma lâmpada Por exemplo Ela possa Produzir mais luz Gastando menos energia Isso é muito interessante Nelson E para você Onde seria uma outra área Onde nós temos Uma grande quantidade De pesquisas científicas Acontecendo E que é Prioritária E que tem Muito Impacto Na nossa vida Do cotidiano E aproveita E se apresenta Que você não esteve conosco No primeiro episódio Se apresenta Para os nossos ouvintes Quem é você O que você faz E aí você entra Na história Em primeiro lugar Obrigado pela oportunidade Eu sei que a discussão Aqui será Proveitosa Enriquecedora Bem Meu nome é Nelson Almeida Sou graduado em física E mestre em ensino De ciências naturais E matemática E nós temos Discutido na ciência Temas fundamentais Para o decurso E para o desenvolvimento Da sociedade Da tecnologia E que tem impacto Direto com o futuro Da humanidade Essas discussões Estão relacionadas A geração de energia Que foi tão bem discutida Pela nossa colega Carol A geração E obtenção De água potável E alimento E a produção De alimentos Esses são os três temas Fundamentais Que envolvem O desenvolvimento Que estão relacionados A desenvolvimento Tecnológico E que estão Direcionados Para o futuro Da humanidade Então são temas Que merecem destaque Que merecem atenção Porque teremos Problemas no futuro Teremos problemas Com geração de energia Com água potável E com alimento Então é nesse sentido Que agora Eu irei falar Sobre a obtenção De água potável A partir de um procedimento Chamado Desalinização Por osmose reversa Muito bem Quando falamos Em escassez De água potável Lembramos Imediatamente Do nordeste E isso faz sentido Porque Essa região É castigada Pela estiagem Principalmente O sertão nordestino Agora É preciso ter uma ideia De como está O panorama De distribuição E produção De água doce No planeta De água potável De água doce No planeta Só para vocês Terem uma ideia De toda a água Disponível No planeta 2,50% É de água doce 97,50% É de água salgada E qual é o cenário Da distribuição De água potável No Brasil Quando eu falo cenário Eu me refiro Quais são as regiões Mais afetadas Pela falta De água potável E sem sombra De dúvidas O nordeste É a região Mais afetada Pela falta De água potável Gente São 1.046 Municípios Em estado De emergência Em estado De calamidade Eu falo De pessoas Que não tem acesso A água potável Que não tem água Para beber Que não tem água Canalizada Que precisam Se deslocar Quilômetros E quilômetros Para conseguir Um pouco De água potável Essa situação É muito grave Isso porque O sertão Possui Baixa Precipitação Pluviomérica E um solo Franciolo Predominantemente Cristalino O que é que Significa? O fato do solo Ser predominantemente Cristalino Favorece A salinização Dos lençóis Freáticos E faz a água Ser salobra Porque 20% Dessa água Disponível Está no subsolo E se o solo É cristalino Saliniza A água Obviamente No momento Em que você Faz a perfuração De poços Para captar Essa água Você vai captar Água salobra E essa água É inviável Para o consumo Humano Então qual é a solução? Produzir água Doce Através do processo De desalinização Da água salobra E o que é desalinização? Primeiro Existem vários Processos De desalinização A desalinização É basicamente Um processo Físico-químico De retirada De sais Da água Transformando A água salobra Em água Doce Potável E aí claro Existem várias Tecnologias E processos De desalinização Dos quais Eu irei abordar Um deles Porque é extremamente Importante E tem sido utilizado Em larga escala No sertão Nordestino Principalmente No sertão Pernambucano Então vamos lá Desses vários Processos De desalinização Eu irei falar Sobre A desalinização Por osmose Reversa E como é que Isso acontece? Na desalinização Por osmose Reversa Nós temos Tanques de desalinização Nesses interiores Esses tanques São conectados Com poços Puxam essa água Até o tanque De desalinização Dentro desses tanques Possuem filtros De desalinização E nesses filtros Nós temos Dois compartimentos Em um compartimento Já existe Água potável Você coloca Água potável Em um dos compartimentos Isso é fundamental Para o que vai acontecer No outro compartimento Do filtro Chega Água salubra Esses dois compartimentos Eles são separados Por uma membrana Que a gente chama De membrana Semi impermeável Que tecnicamente É Um objeto Feito de um termoplástico Resistente A alta pressão E alta temperatura E esse termoplástico É revestido Com um material De poliamida E qual é a função Desse termoplástico A ciência É tão fundamental Na vida do indivíduo Indissociável A vida do indivíduo Que esse termoplástico Ele faz a mesma função Das células No corpo humano Porque esse estudo De osmose Reversa Ele vem do estudo Sobre a osmose No corpo humano Então vamos lá Qual é a função Desse dispositivo Qual é a função Dessa membrana É reter Os sais Da água salubra Então vamos lá Nós temos Um filtro Com duas partes De um lado Você tem água potável E do outro Você tem água salubra Um dispositivo mecânico Acionado eletricamente É a importância Da geração de energia Um dispositivo mecânico Exerce pressão Sobre a água salubra Empurra a água salubra Força a água salubra A passar por essa membrana Quando isso acontece Essa membrana Retém Os sais Da água salubra E deixa passar Somente água Porque aqui tem um ponto importante A gente fala água salubra Mas nós estamos discutindo Sobre uma solução É água E cloreto de sódio E o que é que essa membrana faz? Ela retém O cloreto de sódio Da água salubra E deixa passar o H2O E esse H2O Vai entrar em contato Com a água potável Que já existe Na outra parte Do filtro Na outra parte Do recipiente Aumentando assim O nível de água potável Que vai ser Distribuído para o povo Então esse é o processo De osmose reversa Agora Por que o nome Osmose reversa? Para isso Eu preciso falar um pouco Sobre a osmose Como ocorre a osmose No corpo humano A osmose no corpo humano Acontece da seguinte forma Você tem um líquido Que se movimenta De uma região Eu estou indo no sentido Inverso E para ir no sentido Inverso Esse procedimento Não é espontâneo Ele é forçado E sendo forçado Eu preciso De um mecanismo Que exerça Passa a pressão Sobre a água salobra E faça ela caminhar De uma região De um meio Mais concentrado Com maior concentração De sais Para um meio Menos concentrado É um processo forçado Preciso de um dispositivo Mecânico Acionado Eletricamente Então Basicamente Esse é o processo De desalinização Por osmose reversa A água é forçada Passar do meio Mais concentrado Para o meio Menos concentrado Muito bem Naquele compartimento Queridos Onde fica O rejeito Ou seja Os sais E com um pouco De líquido Isso vai ser descartado Aí gera um problema Gera um problema De impacto ambiental Só para vocês Terem uma ideia Existe legislação Discutindo O descarte Desse rejeito De acordo Com o CONAMA Com o Conselho Nacional do Meio Ambiente Em sua resolução 357 Independentemente Dos processos Tecnológicos De desalinização Que você Porventura Utilize O rejeito Ele deve ser Descartado De modo a não Agredir o Meio Ambiente Porque dependendo Do grau De salinidade Desse rejeito Ele torna O solo Infértil Você não pode jogar Descartar Simplesmente No chão Ele torna O solo Infértil Ele pode Causar Erosão E muitas Pessoas Utilizam Essa água Do rejeito Para lavar Casa Para lavar Sanitário Mas existem Pesquisas Que mostram Que algumas Pessoas Tiveram Reações Alérgicas Seríssimas Então É muito Importante Discutir Sobre Descarte Esse rejeito Agora Será que Existem Estudos Pesquisas De como Reutilizar Esse rejeito Sim E com bons Resultados Inclusive Aqui no Rio Grande do Norte Então Vamos lá Alguns produtores Estão utilizando Esse rejeito Para criar Tilápia Vermelha E camarão Porque Tanto a tilápia Vermelha Quanto o camarão Suportam Um ambiente Com água De alta Salinidade Certo Um outro resultado Muito interessante Acontece em Mossoró No Rio Grande do Norte Onde pesquisadores Estão usando O rejeito Da dessalinização Para cultivar Alface Então veja A importância De ter um tratamento Desse rejeito E uma reutilização Para que não agrida O meio ambiente E qual é a importância Meus queridos De levar água potável Para essas pessoas De ter projetos Dessa natureza Nos interiores E sobretudo No sertão Como eu disse antes Nós moramos Em um país continental E parece Absurdo Nos assusta Mas muita gente Ainda não tem acesso A água canalizada Muita gente Ainda não tem acesso A uma água potável De qualidade Daí a importância De projetos Dessa natureza E a dessalinização Por osmose Reversa Ela é Mais facilmente Aplicada E tem um custo Menor Na produção Tem um custo Menor Nos procedimentos De limpeza E de montagem Portanto O governo federal Tem investido Muito Nesse sentido Quando a gente fala Em dessalinização Nesse caso específico Você citou O cloreto de sódio Que é o sal Basicamente Ele é O mesmo composto Do sal de cozinha Mas a gente sabe Que existem Outros elementos Químicos ali Na osmose reversa Eu também posso Tirar Esses outros elementos Que estão presentes E causariam Ou que causam Esses efeitos Excelente pergunta E a resposta Para a sua pergunta É sim O fato de ter citado O cloreto de sódio É porque ele está Mais Está presente Em maior quantidade Mas todos esses sais Que são nocivos A saúde humana São retidos Por essa membrana O processo De dessalinização Por osmose reversa Ele pode ser feito De uma maneira Mais simples Com reservatórios Menores Ou com grandes Reservatórios A Arábia Saudita Por exemplo Faz esse procedimento E há um consumo De 5 milhões De metros cúbicos Por dia A partir do processo De dessalinização E aí você me pergunta É possível fazer A dessalinização Da água do mar Por esse processo De osmose reversa Sim, é possível O que modifica De um tipo de água Para outra É a pressão O valor da pressão Exercida Sobre o líquido Existem outros sais Presentes na água Se nós usarmos Como exemplo A água do mar São inúmeros sais Que estão presentes Na água do mar E que são nocivos A saúde humana Então Colocando-se Água do mar Nesse reservatório Aquele dispositivo Mecânico Que vai forçar A passagem Da água Neste caso Da água salgada Da água do mar A passagem Dessa água Pela membrana Que retém os sais É uma pressão Maior Do que 27 ATM A pressão Exercida Sobre a água salobra Que você obtém De um poço Já é diferente E como é que é feito isso? Como é que a gente sabe Que pressão utilizar Sobre a água? Seja ela uma água salobra Água de poço Ou água do mar Existe um cálculo Feito para determinar A pressão osmótica Da água Levando em consideração O número de mols Constante universal Dos gases A temperatura Da água E um fator De correção Então fazendo Esse cálculo Usando os dados Você faz o processo De ionização Para saber O número de mols O número de mols De íons E após esse cálculo Você determina A pressão osmótica Da água Por exemplo Como eu falei antes A pressão osmótica Da água do mar É de 27 ATM E o que é que isso Significa em termos Práticos Se eu quiser Dessalinizar A água do mar Se eu quiser Tornar a água do mar Potável Eu tenho que exercer Sobre a água do mar Uma pressão Superior A sua pressão osmótica Ou seja Aquele dispositivo Lá no tanque De desalinização Exercerá uma pressão Superior A 27 ATM Essa pressão Sendo superior A pressão osmótica Da água do mar Fará com que Os sais Sejam retirados Da água do mar Quando ela passar Pela membrana de filtragem Tudo no Brasil Se espera ter uma crise Para começar a pensar Então a pergunta Que eu acho Que a gente tem que Se fazer muito Que a fala dele Foi muito importante Que o Nordeste É muito castigado Pela seca Muito castigado Pela falta de água Pela falta de energia Também Hoje a gente sabe Que o Amapá está Sem energia Mas quantas E quantas E quantas Cidades Aqui no Nordeste Ainda estão Sem energia E sem perspectiva De chegar a energia Tampouco Água Então a pergunta Que eu deixo aqui Para que seja Uma inquietação É Apagar todas as luzes E viver no escuro Será nosso caminho Para racionar Energia Ou Viver todo o mundo No Eterna Seca Para racionar Água A sua pergunta É de extrema relevância E em cima Do seu questionamento Eu faço um outro Para que a gente Amplie essa discussão Estamos falando Sobre ciência Desenvolvimento Tecnológico Bom Eu não sou tão jovem Assim E desde que eu me entendo Por gente Que eu Tenho conhecimento Sobre A seca No sertão Nordestino Agora a pergunta Que eu faço É a seguinte Será Que depois de Tantos anos Em pleno século XXI Com tanta tecnologia Com tanta pesquisa Não é possível Levar água Para essas pessoas Acabar com esse problema E a resposta é sim Do ponto de vista Tecnológico E científico A resposta É sim E você me pergunta Por que isso não acontece Porque Quando eu junto Ciência e tecnologia Conhecimento E isso ganha força E caminha no sentido De uma resolução De um problema Ela encontra Pelo caminho Uma barreira enorme E um entrave Chamada política Quando eu falei Sobre pontos Que dificultam A vida dessas pessoas No sertão Principalmente Na obtenção de água Eu me detive A questões climáticas E geográficas Mas essa é uma visão Científica Nós sabemos Que outros problemas São maiores E entravam E dificultam Essa solução E os problemas São políticos Não há interesse político Porque tecnologia Nós temos Conhecimento Engenheiros e cientistas Para tocar esse barco E resolver o problema Bom Como eu falei Anteriormente Todos esses tópicos Que nós levantamos Hoje estão Relacionados A partir da energia Elétrica Seja essa energia Obtida pela matriz Hidrelétrica Ou solar Ou eólica Usamos a energia elétrica Para acionar Equipamentos Que ajudam No processo De dessalinização Da água E essa água Tão fundamental A vida Será usada No plantio Para geração De alimento Então está tudo Amarrado Tudo interligado Pegando então O gancho Da tua fala Nelson Quando se fala Em plantio A gente acaba Indo para um Terceiro ponto Que é muito importante Dessa cadeia E que hoje em dia Tem muita tecnologia Embarcada E que impacta Diretamente Essas famílias Dessas regiões Que vivem Da agricultura Seja através Da agricultura Familiar Seja através Das monoculturas Quando a gente Acaba falando De monoculturas Que são muito Presentes Muitas vezes Na cultura Do milho Da soja Então Existe muita Tecnologia embarcada Por quê? Porque nós temos Uma empresa Que é a empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária A Embrapa Que atua No Brasil Desde 1973 No livro Que eles lançaram Em 2019 Chamado Agricultura Movida A Ciência Eles apresentam Uma série De dados Sobre pesquisas Que são realizadas No Brasil E principalmente Qual é o retorno Econômico E o retorno Social Desses investimentos Para a sociedade Para você ter uma ideia Dificilmente a gente vai ter Uma empresa Como a Embrapa No Brasil Hoje Com o número De doutores Se eu pegar É lógico Eu posso ter Algumas grandes universidades Com um grande número De doutores Mas a Embrapa Em 2018 Contava com 9.469 empregados Desses 2.405 São pesquisadores E destes 2.100 São doutores E eles atuam Em inúmeros projetos Na parte da agricultura Familiar Que é Essa agricultura Que é praticada No sistema De rodízio Por famílias Por comunidades Agrícolas Que é Uma grande Responsável Pelo fornecimento De alimentos Fertilização De solo É outra área Que nós temos Um grande número De pesquisas E isso vai Desde uma base Lá da mineração Nós temos Os grandes desafios Relacionados A irrigação Então você tem Muitas pesquisas Relacionadas A irrigação Nós estamos Caminhando Para Escassez Hídrica Isso quer dizer Eu tenho que Trabalhar a irrigação De forma Que eu consiga Irrigar menos Ou seja Utilizar menos Água no campo Para produzir mais Como é que eu consigo Isso? Eu preciso ter Um solo Fértil Eu tenho que Também trabalhar E a Embrapa Trabalha Não somente A Embrapa Evidentemente Mas em inúmeros outros Centros De pesquisa No Brasil Com melhoramento Genético Para desenvolvimento De novas espécies Que tivessem Maior resistência A determinados Tipos de pragas Que fossem Também Mais resistentes A determinadas Condições climáticas Me refiro Também Não somente A esse melhoramento Das plantas Mais de animais A gente tem aí Uma série De melhoramentos Estudos Voltados Para o melhoramento De bovinos Para a produção De leite Inúmeros estudos Voltados Para a cadeia Produtiva Do leite Então a gente Tem aí Já uma Quantidade De ciência Muito grande Embarcada E por exemplo Se eu estou falando Especificamente Nessas regiões Onde eu tenho Cursos de alimentos Cursos técnicos Dos cursos superiores Onde a gente Vê eles Interferindo Na cadeia Produtiva Por exemplo Em regiões Que são Produtoras de queijo Regiões Que são Produtoras de doce Você tem Ciência Sendo desenvolvida Para a melhoria Desses produtos Existe uma outra Série de estudos Que são realizados Por esses centros De pesquisa Pela Embrapa Pelas universidades Que estão ligados A mudanças climáticas Embora Existe um negacionismo Em relação As mudanças climáticas Essas mudanças No clima Elas são inegáveis E isso vem trazendo Consequências Muito graves Para algumas regiões Em relação A sua produtividade Então Nós temos Chuvas em excesso Em determinados períodos Secas prolongadas E isso vai fazendo Com que os ciclos Das plantações Elas sejam modificados Existe um projeto Que eles chamam Projeto de integração Lavoura pecuária floresta Que ele basicamente Visa Uma relação harmoniosa Entre O que é plantado Os animais Que usam Essas plantas Como pasto Por exemplo E a floresta De forma que tenhamos Uma redução No desmatamento Aí a gente entra Eu tenho Psicultura Nessas regiões Onde estão mais próximas Dos rios Lagos Desenvolvimento De bioprodutos E de biocombustíveis E aí a gente consegue Dentro da área De alimento Fechar um ciclo Ou Gerar Uma cadeia Onde Eu tenho Geração Ou Cultivo De plantas Atrelada A outras Cadeias produtivas Que vão me ajudar A melhorar Essa produtividade E até mesmo A geração De energia Dentro dessa Mesma cadeia Através Dos biocombustíveis E aí a gente tem Uma quantidade De ciência embarcada Em todos esses processos Que impactam diretamente E às vezes a gente nem imagina Não somente Na vida da senhora Que está lá no sítio Mas como também Na vida das pessoas Que estão na cidade E sequer Imaginam Que tudo isso Aconteça Que todo esse ciclo E que toda Essa ciência Ela ocorre Por trás Desses processos Impulsionando Esses processos Então Eu nem cheguei A comentar Mas por exemplo Tem uma coisa Que a gente tem Dentro da cadeia De produção de alimentos Que está relacionada A pecuária Que são as vacinas E que não se aplicam Exclusivamente Aos animais Mas também Às pessoas Então eu acho Que com isso Falando um pouquinho Sobre vacina A gente vai A gente consegue Fechar um pequeno ciclo De coisas Que nos rodeiam Que permeiam O nosso dia a dia A energia A produção De alimento Produção De água potável E as vacinas Então fala pra gente Um pouquinho Sobre o que são Essas vacinas O que é vacina Se a gente Ouve tanto Falar sobre isso Principalmente Que vacina Não funciona Fala um pouco Sobre isso Pra gente Olá pessoal Assim como os demais É muito bom Estar aqui com vocês Como o Francioli Falou Hoje O meu papo Vai ser um pouquinho Sobre vacinas Pegando só um pouquinho Um gancho Em relação ao que o Nelson E a Carol falou Uma coisa que eu acho Interessante A importância De cada avanço Realizado Por cada um Que já viveu E ainda vive Nesse mundão Do meu Deus A importância Da ciência Ela sempre vai estar Atrelada ao cientista E me faz entrar No que é vacina Bom É importante informar Que as vacinas Elas são Substâncias biológicas Que vão ser inseridas E é que são inseridas Nos corpos De nós humanos Com o intuito De proteger De doenças Ou vírus Quando ele é introduzido É ativado O sistema imunológico Fazendo com que O nosso organismo Ele reconheça E combata O vírus Bactérias E até mesmo Infecções futuras A vacina Nos seus primeiros Registros Foi por conta De uma tentativa Ao combate Da varíola Mais ou menos No século X Lá na China Sendo que A maneira Qual eles Trabalhavam Enfim Era diferente Do que estamos Acostumados hoje Eles usavam As cascas Que é causada Pelas feridas Da doença E trituravam Essas cascas De feridas Até que se tornasse Um pó Até que depois Eles colocavam Em cima Da pele Dessas pessoas Ou então Eles assopravam Também Para que não Tivesse tanto contato Sendo que No ano de 1798 Foi que realmente Começou a ser usado O termo Vacina Um médico Inglês E cientista Chamado Edward Jenner Teve suas primeiras Experiências E foi Introduzir Na verdade Os dois vírus Que era a varíola E a varíola bovina Que naquele tempo Estava tendo um surto Assim muito grande E ele introduziu Num garotinho Mais ou menos De oito anos E ele viu Que tinha uma base Científica Aí Foi quando Começou a surgir A origem Da palavra Vacina E só em 1881 O cientista Francês Louis Pasteur Ele iniciou Um desenvolvimento Da segunda geração De vacinas Que também Eram voltadas A varíola Mas dessa vez Ele também Tentava combater A cólera Aviária E com isso Em homenagem A Edward Jenner Ele batizou A substância Que ele conseguiu Através das pesquisas Então assim Esse termo Vacina Ele já existe Há muito tempo Nenhum de nós Aqui era Nascido A gente Vem ouvindo Bastante Essa palavra Principalmente Nesse ano De 2020 Pela qual A situação De pandemia Enfim E arrisco A dizer Que estamos Bem ansiosos Por uma vacina Em específico Mas Aqui no Brasil Uma coisa Que eu acho Interessante É que A produção Dessas vacinas Elas vão ser Por meio De laboratórios Nacionais Internacionais Ou então De institutos Especializados Que são ligados Ao poder público E que também A gente ouviu Bastante Pelos jornais E televisão Enfim Que um dos mais Famosos aqui No Brasil E o principais É o Instituto Butantan E a Fundação Visual do Cruz O normal É que todos nós Desde nossos primeiros Momentos de vida É que A gente Seja vacinado Porém É necessário Com que a gente Seja vacinado Ter uma segunda dose Da vacina Para que a gente Venha ter A imunidade Completa Aqui no Brasil Em especial Tem um momento Bem específico Assim Um episódio Digamos assim No ano de 1904 No Rio de Janeiro Onde teve Campanhas De vacina Que foi lançada Pelo governo federal Sendo que A forma Como foi aplicada Foi muito questionada E muito rejeitada Porque afirmavam Que existia Uma aplicação De forma autoritária Com pouco Informação Dada à população Sobre a questão Também Dos agentes sanitários Houve invasões Isso tudo Porque Foi feita Uma organização Contra A varíola E aí Teve A revolta Da vacina Desde então Algumas pessoas Evitam Ou não acreditam Ou então Se negam A ser A ser vacinadas Até mesmo Nesse momento O qual a gente Está vivendo agora De covid De pandemia Que todos nós Brasileiros E toda a sociedade Mundial Está esperando Por essas vacinas Mas ainda há Quem não Aceite Por também Por uma questão De ética De efetividade E de segurança Dessas substâncias Enfim Aqui no Brasil Nós brasileiros Estamos acostumados Na verdade Desde o ano De 1973 Com o Programa Nacional De Imunizações Que é o PIN Ele foi criado Pelo Ministério Da Saúde E é responsável Em organizar A política De vacinação Do povo brasileiro Uma coisa Que eu acho Bem interessante Do PIN É que ele já existe Há mais de 40 anos E ele se destacou Por ser um dos melhores Do mundo E vem atuando Na ampliação Da prevenção No combate Ao controle De doenças Além da disponibilização De diversas vacinas À população De forma gratuita Isso Não tem como falar De forma gratuita A população Sem lembrar do SUS Que é outro programa Que existe aqui No nosso país Que merece O total respeito Até porque Da distribuição De 25 tipos De vacina Gratuitamente No nosso país A gente exporta Para cerca De 70 países Em especial Os africanos Isso aqui no Brasil Também é importante Falar sobre a questão Das 36 mil salas De vacinação Em todo o país E que por ano É aplicado Cerca de 300 milhões De imunológicos Entre elas As vacinas Os soros E as imoglobinas Todas essas informações Elas são disponibilizadas No Ministério da Saúde No site Como também na Fiocruz Poucas pessoas Do nosso país Tem ou então Tentam se informar Sobre essas questões Tanto do PIN Tanto do SUS Acaba que A gente sempre Quer muito vacinas Principalmente agora A gente quer muito A vacina do COVID Mas a gente não faz ideia De que a ciência Ela existe Em cada detalhe Em cada momento De pesquisa Para descobrir Qual vai ser A substância correta Para que a gente Possa tomar E assim Se proteger De vírus E doenças Tão sérias Que em alguns casos As vacinas Elas não vão dar cura Mas elas Como eu falei Elas vão proteger Nos dar mais conforto E disponibilidade De uma vida Mais saudável Aproveitando Que a Artemis Falou aí Da questão Da vacina Que vem pelo SUS É só para a gente Bater naquela tecla Hashtag Eu defendo o SUS Porque o SUS Vai muito além Da vacina O SUS Tem a questão Da vigilância sanitária O SUS Tem a questão Da Anvisa É uma ampliação Então se você Que acha Que tem o plano de saúde Tem tudo Lembre que quando Nesse momento Principalmente Da pandemia Tua vacina Vem pelo SUS Antes mesmo De chegar Pelo teu plano de saúde Tem que haver Autorização do SUS Então a questão Das vacinas Que a Artemis Está colocando Muito bem aí Muito Muito bem mesmo A gente tem que lembrar Que a gente depende Do SUS O Brasil hoje É o SUS Então se ele não funciona Da forma correta É o nosso dever De cobrar Quem está no poder público Para que ele vá E possa um dia Funcionar Como ele já funciona Na verdade Só que melhor ainda Atendendo Toda a população De forma Melhor E mais qualificada Isso mesmo Carol Defenda o SUS Eu não poderia Falar sobre vacina Sem citar Algumas coisas Que temos Por conta do SUS Voltado a essa questão De vacina Você pautou Algumas aí E eu tenho Eu tenho o maior prazer De pautar outras aqui Que eu fiquei muito feliz Quando eu vi Principalmente agora Depois dos últimos casos Que teve Aqui no nosso país Aqui no Brasil O SUS Ele oferece Cerca de 96% De vacinas E todas elas São produzidas Aqui no Brasil Como eu falei Boa parte É exportada Para 70 países Em especial Os africanos Mas só que assim Nós Temos o sistema SUS O qual Um pouco mais à frente Eu vou falar Mas Nos faz ser referência E outras coisas Interessantes De se falar É que o SUS Ele vai disponibilizar Cerca de 18 vacinas Para crianças E adolescentes De forma gratuita E que no Brasil A maioria dos pacientes Com hipertensão E diabetes Faz acompanhamento De saúde Pelo SUS Os pacientes De diabetes Eles Contam Com investimentos E cuidados Oferecidos Pelo SUS Como eu falei O Brasil Ele é referência Mundial Em produção De vacinas Isso foi em 2017 Algo que Bem pertinho Da gente Justamente Por ele ser Uma referência Por conta Dessa produção De vacina É normal Nas escolas Sejam elas Privadas Ou públicas A gente Sempre ter Essa exigência De dar carteirinha De vacinação Para realizar Matrícula E além disso Também existem As campanhas De vacinação Em massa Existe também O calendário De vacinação Então assim Em tudo isso A gente pode ver Um pouco da ciência Até porque Lá atrás Quando O Jenner O cientista Jenner Ele não tinha Uma tecnologia Avançada Como temos hoje Possivelmente A questão De água E energia Também não era Tão fácil Como temos hoje Mas ainda assim Existia pesquisa Existia o interesse Para que fosse Propagado A cura Ou então Pelo menos Algo que amenizasse Tanta doença E porque Eu não sei Se vocês Já chegaram a ver Ou então Até mesmo Pesquisar Sobre a doença Da varíola Ela é algo Bem triste Bem doloroso Que infelizmente Acaba chegando A óbito Algumas pessoas Então assim São muitos anos São muitas pesquisas Para que hoje A gente tenha Diversos Diversos Avanços E resultados Esses aqui Que eu falei São poucos Comparados a tantos resultados Que temos Disponibilizados Aí Nas redes Para que a gente Possa realmente Se informar O esforço Que existe Para imunizar A população Vem dando Vem dando resultados E a prova É que a gente Vê aí Essa situação Do ano de 2020 O mundo inteiro Se mobilizou Digamos assim Os laboratórios Os cientistas Os pesquisadores Todo mundo Em prol Do resultado Que possa ser Compartilhado Com o restante Do mundo E assim Vindo a cura Então A proteção Contra o vírus Da Covid-19 O Brasil Ele já conseguiu Alcançar A erradicação Da poliomielite Da varíola A eliminação Da circulação Do vírus Autoctone Do sarampo Desde 2000 E da rubéola Desde 2009 Quedas também Foram registradas Em casos De meningites Enfim E nada disso Seria possível Se não houvesse A ciência Se não houvesse Cientistas dispostos Eu queria também Aqui Deixar Uma indicação Eu falei Sobre A revolta Da vacina E isso Fez com que Fosse feita Uma obra Que ela vai Reconstruir episódios De uma das maiores Revoltas Que a gente teve No nosso país E também Tem um documentário Que inclusive Foi premiado The Great Good Ele vai falar Sobre A história De famílias Cujas as vidas Mudaram devido A vacinação São duas indicações Que vão retratar Um pouco A importância Da vacinação E eu Sei que Assim como eu Muitos Estão à espera Da vacina Contra a COVID Mas existe também Vacinas Que estão sendo Bem esperadas Que são Contra HIV E contra dengue Elas se encontram Junto com A COVID Como uma das mais esperadas Até porque Isso também Seria um papo Para um outro momento Então pessoal Nós sabemos Que é impossível Esgotar o tema Esses temas Que foram Abordados Aqui A gente precisa Lembrar Que nós falamos De forma De forma Bem superficial As pessoas Tipais agregadores As referências As referências Que os nossos Colegas Trouxeram Também vão estar Na descrição Eu queria Eu queria mais uma vez Deixar os nossos Agradecimentos Aos cantores E compositores Leão Neto E Camilo Henrique São parceiros Do cast E que disponibilizaram Suas músicas Para serem tocadas A luz Do candeeiro Um forte abraço A todos E até o próximo episódio Obrigado pessoal Foi um momento Maravilhoso E enriquecedor Até a próxima Até a próxima pessoal Não perde não Dei muita coisa legal Para isso Tchau tchau pessoal Espero vocês Na próxima Tchau tchau Escolhe tua preferida